E aí, família, tudo bem? Aqui quem fala é o Authentic. E, galera, a gente está continuando naquele desafio da Pig, que, mano, o Spock tá um absurdo, né, véi? Tá um absurdo. Não, pode ir parando, família, que tá aqui, tá, né, Iagão, véi? Tá difícil. Galerinha, mano, tá muito legal, porque a gente já tá escapando desde a casa da Pig, e ela tá vindo atrás da gente, e agora a gente veio parar aonde? Numa academia? Não sei, só, no negócio de exército. Eu acho que é academia. É no negócio de exército? É, nossa, a escoteira já tá andando. Ah, peraí, esse Pig, mano, sempre tem um... Olha, tá saindo, gente, do buraco, véi! Como? Que isso, mano? A escoteira já começa andando, ela vai atrás dos caras, ó. Olha, olha, Pocão, passou a espadada ali no bicho, mano. Ela tá brava. Agora o jogo realmente começou, hein? Nossa, tá saindo o Pig do chão, véi. Do buraco. Tem um chave verde. Cuidado, 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 véi. Ai, deu o teu sordadinho. O sordadinho, solta o sordadinho. Tem o sordadinho aqui, mano. Eu vou já... Mano, cara, que a gente tá dentro do negócio de exército, galera. Tá, Iagão, você tá com alguma chave? Achei a chave roxa? Não, eu tô com o cofre, então, aqui, ó. É no andar de cima, Iagão. Ah, tô te vendo, tô te vendo. Vem, Iagão, vem cá. É aqui do lado, cuidado com esses bueiros aí que tá saindo... Em vez de sair rato, tá saindo o porco. Ó, Iagão, é aqui, ó, mano, dentro desse cofre aí, ó. Pode abrir? Não! Você passou, Iago! Aqui, ó. Não, fui pego! Não, é chave roxa que eu tô na mão. É, então... Ah, o cofre, é o cofre. Nossa, é uma arma. Galera, eu estou armado e não tenho medo de dar um tiro na pilha quando ela aparecer, hein? Aqui, ó, pessoal. Pei! Já foi, já foi, mano. Aí, Iago, aí embaixo, ó, tá vendo? Ah, gente, o quê? Esse cara aí, ó, esse cara aí de verde, de amarelo. Já, pocão, já foi. É do mal, é do mal? É, eu já fui pego, ele tá com... Nossa, nossa, cuidado, Iago! Olha lá, o bichinho parou. A gente só tem que tomar cuidado que tá saindo o bicho agora do chão, véi. Pega, pega a pistulinha. Eu já achei a chave laranja. A cenourinha, a cenourinha. Ativa o nosso escoteiro. Isso, boa. Pronto, pessoal. Ó, a chave vermelha também tá comigo. Pocão, sabe aonde é a chave vermelha? A chave vermelha eu vi. Não sei, não. É... Não, a porta. Calma, calma, calma. Aí, ó, desviei, passei, passei, passei. Traz, Iago. Nossa, galera! Lá no canto, lá embaixo. Isso. Meu Deus, meu Deus, poc. Eu tô andando e eu nem sei se o caminho que eu tô fazendo é o certo, véi. Ó, o Iago vai ativar mais um ajudante. A chave azul do lado de água. Aí, ó, ela chegou, ela chegou, ela chegou, mano. Dá o pau, dá o pau no bicho ali, véi. Não, ela não deu no outro, véi. Caraca, o bicho tá atrás de mim. Ó, moça, você acabou errando ali, hein. Já foi um aí, Túlio. Ó. Chave azul, galera. Chave azul na mão. Passei, passei. Ó, dei um olé nele. Nossa, ele meteu a paulada. É, papai. Aí, ó, chegou o cara. Tá, Iagão, ó, achei a chave amarela. Tá aqui comigo. Chave amarela. Ok. Eu vi o lugar. Ó, aqui a chave, a chave inglesa aqui, ó, Iagão. Pega ela também. Então, pior que eu tô com a chave azul na mão também, ó. Será? Ah, ainda não usamos a chave azul, né? Não, ainda não. Putz, tem... Nossa, agora tá saindo chave a roda, ó. Tem a chave azul. Aqui. A chave azul aí. Nossa, Iagão, você volta lá e pega? Pega. A gente só não pode esquecer antes que vai... Nossa, tem atrás de mim aqui, mano. É, eu acho que vocês estão meio sem saída. Putz, putz, não, relaxa, relaxa, Iagão. Eu vou dar um olê, ó. Hora do olê, mano. Vem cá, sobe, sobe, sobe a escada. Sobe aqui, sobe aqui. Sobe, prepara. Vem, Iagão. Nossa. Ó, eu vou dar um olê nele e você abre em cima esse lugar azul, pode ser? Pode. Aí, eu vou continuandinho. Só vai, papai. Putz, não, meu olê não deu certo, Iagão. Nossa, o olê dele ferrou você, Iagão. Não, mano, deixa, deixa, deixa. Pera aí, fica aí na escada, pula. Boa, pingo. Ó, a gente já vai abrir aqui o cofre. Cofre aberto. Dinamite, não, extintou. Pronto, abriguei em cima. Chave na mão. Um, dois, três e... Sai correndo. Beleza, o que que tem aqui dentro? Dibri já entra ali, agacha, agachado. Pocão, eu tô com o extintor na mão, velho. Eu acho que ia não dar de cima, né? Tá de minha. Aqui, ó. É aqui, galera, ó. Eu acho que aqui que apaga com o extintor, ó. Aí, paguei. Mano, tem um negócio vermelho aqui comigo, hein? Peguei gasolina agora. Deixa eu ver. Deixa eu pegar ela. Na verdade, tá difícil. Pronto. Gasolina na mão. E agora, Poc? Já... E a água foi nessa? Putz, ele abriu ali a chave azul pra gente passar? Abriu, abriu. Abriu, mas é tipo um lugar pra cortar caminho. Túlio, você é a nossa última esperança. Relaxa, Pocão. Mano, deixa no pai que a gente segura, né, velho? Ó, eu acho que dá pra... Mano... Putz, eu tentei dar um pulo pra lá. Cuidado que esse bicho vai aparecer quando eu menos esperar ele. A academia vai lá pra cima. É muito confuso tudo aqui, né, Pocão? Ó, ele vindo aí já. É um pouco complicado. Pessoal, eu preciso encontrar... Será que eu coloco gasolina no tanque de guerra? Será, mano? Eu acho que... É? Ó, coloquei! Que isso, mano? Mano, que legal, velho! Olha isso! Galera, nossa, eu tinha que dar a entra... Nossa, putz, como é que quebra? Dinamite. Será que o tanque vai dar um tiro ali agora, na porta? Ali, olha, ali, ó. Acho que dá pra entrar no tanque, hein? Precisa de alguma coisa pra colocar aqui no tanque. Passa do lado. Ó, ele dá... Não, 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 não. Nossa, o bicho tá vindo. É preciso de uma bala. Debrou, debrou muito. Eu preciso colocar um tiro, mano. Um tiro de canhão ali dentro pra dar no tanque, velho. Meu Deus do céu. Tá, não é aqui? Tá, ó. O bichão tá passando a espadada ali no... A escoteirinha tá brava. Tá, continuamos. A esqueteira tá brava. Mano, eu preciso de apoio moral também de vocês, hein, velho. Onde que vai tá uma bala de tanque, cara? Onde eu vou achar isso, velho? Batulhão, batulhão. Pocão, eu... Pocão, eu... Ah... Nossa, ele aqui, ele deu a volta. Não, não, não. É, eu tinha visto lá em cima a chave inglesa. Iagão, você chegou a usar a chave inglesa pra alguma coisa? Não, não, não usei não, mano. Então, pô, aqui tem algum lugar aqui que a gente vai usar a chave inglesa, velho. Ah, é aqui, ó. É aqui, ó. Beleza, eu vou pegar lá em cima. Vai me protegendinho aí com apoio moral, hein, velho. Então vai, meu irmão. Não, pocão, apoio moral é tipo assim. Vai, autêntico. Uhul. Nossa, assim. Se depender de vocês, eu já tinha morrido já. Ah, jamais, pô. Para, papai. Tem sentimentos. Já foi, já foi, já foi. Ó, já tô conhecendo o mapa, pô. Tô sabendo andar mais nesse mapa do que na minha própria casa. Ó, já vou chegar aqui, ó. Ei, mano, ó. Nunca critiquei, papai, ó. Beleza, vai estar. Ah, viu, nice. Cadê o tiro? Beleza, peguei o tiro, peguei. Nossa, aqui é muito pesado. Ai, que susto! Nossa, é maluco! Jesus Cristo, mano, que susto! Meu Deus. Tá, pô, eu preciso dar um olhê nesse cara aqui, que ele tá muito atrás de mim. Essa foi por pouco. Não, aí eu vou colocar o tiro de... Ah, Tiki Games. Tá na mão, o tiro, o tiro de canhão. Aí, coloquei, coloquei. O quê? Meu Deus! Que bala, hein? Que bala, pai! Aí, ó, peguei o cartão. Ah, cenourinha. Cartão azul na mão. Lê aí, ó, que tá escrito. Você nem leu, né? Eu nem li. Iagão, só quero dar um folha aqui, ó. Não tem tempo não, papai. Ó, já coloquei ali. Extintor, extintor. Puts, vai precisar pegar o extintor de novo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa cenourinha aqui agora... Paguei a tempo. Não, aí, 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 não consegui. Atrás do quadro, de ver pelo quadro. Pera, pera, deixa ele ali, ó. Olha as mães, olha... Bugou, 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 bugou. Pera, deixa ele vir, deixa ele vir. Vem, ele tá me atrapalhando. Ele ficou preso aí? Bora! Acho que ele ficou preso, bora! Vai, bora! Tá, agora eu preciso achar o... Nossa, que susto, o bagão! Tinha dois aqui também! Tá, ok? Eu preciso agora... Extintor, aonde foi que eu deixei mesmo, mano? Você deixou, acho que lá em cima, né? Cara, o problema do mapa... É jogo da memória. O problema do mapa é isso aí mesmo, pô. Que é um jogo da memória. Você precisa lembrar onde você esquece as coisas, velho. E aí, eu acho que eu nunca mais vou usar na vida e jogo fora. Ali o extintor, ó. Aqui, ó. Beleza. Ó, papai. Olha ele aí. Nunca critiquei, né, Iagão? Ô, você tem uma pessoa que nunca criticou, viu? Olha, ele tá solto, hein? O pai tá... O bicho tá bravo, pô? O bicho tá bravo, tá solto. Relaxa que, mano, o pai não tem medo, né? O pai tá de Glock, né, Pocão? Ei, ei. Dez anos jogando comigo, não manjou ainda o esquema. Relaxa, Pocão, não precisa ter medo. Chave vermelha. Nossa, chave inglesa. Chave inglesa. Agora, onde eu larguei essa chave inglesa, velho? Aí, ó, tá aí dentro. Aqui, certeza? Aham. Sou luta, tá? Não, pode. Poxa, você trocou ela pelo cart... Pelo... Eu acho que você trocou agora pelo extintor, não foi? A chave inglesa? É. Puts, não sabia, mano. Uai, cadê? Olha lá, o bicho, ó, o bichão. Chave inglesa, hein? Preciso encontrar. Cara, dois minutos, galera. Dois minutos. Poc, eu tô com medo, mano. Eu tô sozinho fazendo tudo isso num quartel general que tem um pig do doido. Não, a chave inglesa vai estar aqui dentro. A gente tá assinando pra ele. Peraí, ó. Vai pra luta, vai pra luta, ó. Cláudio. Já era. 20 segundos, ó. Eu acho que ela tá aqui dentro, Pocão. Aqui, ó. O bicho tá bravo. Aí, ó. Ó, a memória, velho. 1 minuto e 40. Que isso, Pocão? É que nós fazemos até mais do que foi pedido, Poc. Você quer complicar as coisas também. Vai. Nossa, lá, lá, lá. Tá vindo atrás de mim. Altex Game to Norte. Ô, Família Craft, vocês estão deixando o joinha nos vídeos? Às vezes eu sinto que vocês estão esquecendo. Galera, se vocês puder, pelo amor de Deus, deixa o joinha aí. Só vai. Uou! Fui, Adelow. Fui, Adelow. Ó, ele falou assim, aqui é o Mr. Peace. Nossa, vocês estão prontos para ver a minha face? Do quê, mano? A gente vai ver o cara. Espere. Olha, apareceu um bichinho do lado aqui, Pocão. Cara, a história tá mais... George? Mano. George. Eu acho... Acreditamos que a sua irmã tá nos assistindo? Meu Deus, Poc. Cara, eu realmente... Essa história aqui tá melhor que história de novela, né? Você tá doido? Eu espero que essa pessoa não seja da minha família, velho. Não machuque a minha família. Enfim. Meu Deus, olha quanto, cara! Olha o exército! Que fumou ali atrás, Pocão! Ó, ele falou assim, ó, mano. Authentic Games pegou o George, velho. Ó, família. Eu não sei vocês, mas essa história do Pig tá ficando muito doida. E se vocês querem a continuação, não se esqueçam de deixar o joinha. Fiquem com Deus. Jesus te ama muito. Um grande abraço. E tchau! Falou! Falou! É nóis, família Crap!